Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial Oi! Minha prima, gente. Ela tem um canal no YouTube também. Cleide Tenório. Isso mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, no canal dela também. E no meu também, gente. Sério. O canal dela, ela tem dois vídeos. É, tipo assim, ela começou agora e esse aqui é o meu primeiro vídeo do canal, gente. Eu não acredito que, tipo assim, tipo, eu queria muito fazer um canal no YouTube. Gente, o nome do canal dela é... Surpresa. É, surpresa. Eu não vou falar agora. Não vai falar agora. Daqui a pouco eu coloco aí e vocês vão ver. Surpresa, né? Ela sabe ainda. Surpresa. Ela tá doida pra falar, né? Gente, a gente vai dar uma cortadinha aqui. Para aí, não. Só pra eu falar o menos. Eu não vou cortar, tá? A gente vai treinar com vocês dancinhas de TikTok. Vamos lá. A gente... A primeira de TikTok... Vamos agitar aqui pra vocês poderem... Essa daqui pode deixar aqui. É, vamos fazer. Eu coloquei uma... Essa daqui é assim. Bem leve ela também, ó. Eu vou fazer. Se Esther não... Se Esther não sabe fazer a dancinha da minha, ela vai saber agora. Gente, é assim, ó. Fica aí, ó. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. É como vai? É quase que é difícil. Você fala assim, pra cima, assim, pra cima. Aí fala assim. Assim? Uhum. É. Entendi, ó. Só que bem rápido, entendeu? Tá. Gente, a gente não instalou TikTok, porque a gente é muito pequeno. Aí não permitiu. Então, meu pai também tem. É. Então eu gravo vídeo no canal do meu pai. Ou no canal... Eles gostam. No TikTok do meu pai. Minha prima também tem TikTok. Aí eu e ela ficam fazendo. E essa também, ó. É quase a mesma. É. Só que faz assim, ó. É, vamos tentar. Assim é mais bom. Assim, né? Comenta aqui a dancinha que você sabe. Gente, desculpa por que o espaço tá pequeno, porque... Aqui... Tipo assim, a gente não tá gravando com uma pessoa. Não tá pedindo pra ninguém gravar. Então, esse aqui é o meu primeiro vídeo. Talvez não esteja uma qualidade muito boa. Gente, agora a gente vai fazer o nananá. E eu vou... É... Eu vou... Gente, eu vou... Não pausa. É melhor. Porque... Gente, vamos botar aqui. Eu não sei como pausa, tá? Vamos ver como é que pausa. Aqui, acho que é aqui em cima. Ah, não. Tipo assim, gente. Se me der cesta essa aqui, velho, eu vou ficar triste. É mesmo? Vou ficar triste. Gente, agora... Então, bora pausar. Tentar pausar, que eu não sei como é na hora. Nossa, é melhor não tentar ir pra desligar. É. Então, gente, a gente tem que botar aqui no chão pra tentar fazer um experimento. Não, pega uma roupa. Qualquer pra... Não sou. Bora fazer um esquema. Eita, veio com meia. Eita, meu pequeno. Gente, a gente tá tentando deixar no formato. A gente vai fazer aqui em cima. Não, tá doendo. Não, não, tá doendo. Aqui, ó. Deixa eu quebrar a cama com o peso de nós dois. Aqui, ó. É assim. Assim, dá pra... Mais pra cá, peraí. É. Tem que ser mais novo pra poder ver aqui. Aqui, ó. Pronto. Tá perfeito. Ah, não. Aí, a gente vai fazer uma... Aí, vocês não tem alguma beleza. Ai, gente, eu vou ter que apertar aqui na cama. Vamos começar, vamos. Vocês não veem. É, vocês estão vendo os bons meninos. Não dá pra ver o pé pra dentro da cama. Porque a gente não tem outro caminhão pra gravar. A gente vai vir pra vocês. E eu vou gravar com vocês. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Invadiu o quarto da minha tia pra gravar o... Por causa que no outro quarto tá minha irmã e meu irmão, gente. Ali tá muito barulho. Como se eu estivesse contando, é por causa que o meu priminho, bem pequenininho, botou um desenho pra ele assistir. Ó. Bora tentar mostrar. Ó. Vamos ficar bem bocadinho pra... Não, não pode mostrar pra mim. Só vai ver o... Minha priminha também tá aqui. Vamos lá. Então, bora posicionar. Gente, eu tô pulando aqui que nem... Não vai. Deixa eu ficar aqui. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Eu caí. Eu caí. Eu tava... Ó, gente, quem não viu um vídeo que eu tava girando assim no meu canal? Aí, sem querer eu caí. Assim, ó. Ai, eu caí. Eu caí, gente. Aí, eu fiz... Ó, eu fiquei deixada assim gravando assim com a mão. Aí, eu caí. Aí, depois... Aí, por mais, eu levantei. Aí, eu girei de novo. Depois, eu caí. Gente, vai lá assistir. Não, mas só quando acabar isso. Vocês vão lá no canal. Quando eu terminar esse vídeo. A gente vai fazer o quê? Gravar um vídeo pro canal dessa menina. A gente é muito desastreado, velho. Ai, nem tá desastreado. Ó, gente. Ai, nem tá desastreado. Mas, olha, o nananá. Vai aí. Vamos começar. Vamos ficar desse lado. Vamos fazer o nananá. 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 Ó, eu vou ensinar uma parte pra ela que eu tava vendo. É tipo assim, ó. É com esse. É assim, é com esse. Tipo assim, ó. Oh, nananá. Ai, vai com esse. Oh, nananá. Ai, vai com esse. Oh, nananá. Não, 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 não. Entendeu? Gente, a gente não vai fazer aquele desfilar. Que é muito difícil. E o meu Deus cai. Que meu primo me deu um chute. Ela me deu um chute. Aí eu ganhei assim no chute. Aí eu vi. Meu Deus. Gente, teve um dia que a gente se machucou fazendo essa infeliz dessa dança. Foi. A gente caiu. A gente... O nosso pé entrou um chute. É melhor a gente fazer logo o nananá, senão vai ficar muito longo o vídeo. Então. Bora só fazer o nananá. E acabou. Por causa que a gente conversou muito. Não vai dar pra fazer outro. Mas a gente vai fazer pro meu canal. Eu também edito e tiktok. Só que vai ser diferente. Porque eu vou fazer sendo maluquice. Vamos lá. Ai, gente. Gente, a minha mãe. Eu vou ter que comer. Ai, gente. Bora encerrar o vídeo. Bora. Gente, quer encerrar com eu também? Então, gente. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder o vídeo. A gente vai postar. Você tá aqui, né? Pra você ficar... Dentro de tudo. E do mesmo jeito, nunca nada. Então, esse foi o vídeo que a gente vai encerrar agora. Gente, talvez a gente pegue o cavalinho da nossa prima. Mesmo. E faça um vídeo. Mas é melhor não. Hoje ainda. Não, é melhor não. Porque eu não posso gravar muito vídeo pro YouTube. Senão, tira o nosso canal. É verdade, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. E um beijo. Fique no coração. Mua. Tchau.